E esta é a primeira vez desde 2013 que o governo federal fecha o ano com saldo positivo nas contas públicas. A balança comercial, que é o conjunto de trocas do Brasil com o exterior, também encerra 2020 no azul. Relembre os principais acontecimentos econômicos do ano, na reportagem de Luana Karen. Após dois anos de fortes impactos por conta da Covid-19, a economia mostrou os sinais de recuperação em 2022. Nas trocas comerciais com outros países, o Brasil registrou o maior saldo positivo para o mês de novembro, desde o início da série histórica, que começou em 1989. No acumulado do ano, outro recorde. A diferença entre que o país vende e o que compra lá de fora está positiva para o Brasil em mais de 58 bilhões de dólares. Com a economia aquecida, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período de tempo, acumula um aumento de 3,2% de janeiro a setembro, em comparação com o mesmo período de 2021. Resultado que se reflete na geração de empregos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostra que o país criou de janeiro a outubro deste ano mais de 2 milhões e 320 mil empregos com carteira assinada. Ao todo, são quase 43 milhões de brasileiros com um emprego formal. Mariana conseguiu assinar a carteira em outubro e já faz planos de voltar a estudar. Boa parte do meu salário vai ser investido nos meus estudos, cursos. Então, eu chamo isso mais de autoconfiança, como também dignidade, né? Resultados positivos no mundo real e no mundo virtual. No portal gov.br, que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular, o cidadão encontra mais de 4.800 serviços oferecidos por 205 órgãos federais. Aqui, é possível acessar desde a Carteira Nacional de Habilitação até o Certificado de Vacinação, passando pela consulta do abono salarial. Mais de 140 milhões de brasileiros estão cadastrados no portal gov.br. E o esforço do governo brasileiro em digitalizar os serviços foi reconhecido pelo Banco Mundial e rendeu o título de segundo país do mundo com a maior maturidade em governo digital. O Brasil se destacou por ter uma estratégia muito acertada, uma estratégia que observou práticas internacionais, consolidadas por organismos internacionais, também com benchmarks, né? Ou seja, avaliações que o Brasil fez com outros países que estavam avançados nessa agenda. Então, temos diversos países parceiros aí também que nos ajudaram a identificar essas iniciativas e consolidou isso numa estratégia, que é a estratégia de governo digital. Ao fazer um balanço dos quatro anos em que ocupou o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes destacou que foi possível fazer o maior programa de transferência de renda do Brasil com responsabilidade fiscal. O ministro afirmou estar devolvendo o país com superávit primário e com maior abertura internacional. Em todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. A posição internacional do Brasil cada vez mais forte, com melhor desempenho econômico comparado com os países de G7. No hemisfério ocidental, a menor inflação, a maior taxa de crescimento, a maior redução de desemprego.